Bom dia amigos, voltamos aqui direto de Trabzon na Turquia, cobertura exclusiva CBDE aqui no atletismo, último dia de competições aqui pelo atletismo. Ali ao fundo vocês estão vendo o encerramento, a última volta dos 1500 masculinos. Tem Brasil, tem Brasil, o Brasil vem em segundo lugar, vamos acompanhar a chegada dos 1500 masculinos. Vamos Célio, vamos Célio, vamos Célio, vamos galera, vamos! Segundo lugar, garantido aí o segundo lugar para o Brasil, nos 1500 metros masculino, alegria ali para o Gabriel, o Gabriel que garante mais uma prata para o Brasil. Essas são as emoções do atletismo aqui direto de Trabzon na Turquia. E quem está aqui conosco para comentar, fazer um resumo dessa participação do atletismo aqui na Gimnazide, é o Marcelo Lima que coordena a modalidade, o atletismo. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria que você fizesse um apanhar do Brasil, estamos aguardando, acreditamos que até o finalzinho da tarde a gente já tem a classificação geral, mas o Brasil, se não ficar em primeiro, ficará em segundo, porque a Turquia lidera esse quadro pelo também elevado número de atletas. Vamos falar sobre as medalhas que o Brasil conquistou no atletismo até agora. Então, por enquanto, até esse momento foram 30 medalhas, 16 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze. A gente ainda tem duas provas para entrar na pista, tem o salto em distância que está acontecendo, tem o lançamento disso que está acontecendo, tem os dois revezamentos que vão entrar na pista ainda e a gente espera ainda ter mais algumas. Esse resultado, essas 30 medalhas, elas já superam a expectativa do Brasil quando veio aqui para a Trabzon? A campanha do Brasil, ela já superou a expectativa do que era para ter visto? Sim, já superou. Honestamente, não era essa a nossa expectativa, nós tínhamos aí a ideia, viemos com um grupo forte, nós tínhamos a intenção de trazer um número relevante, mas foi bem além do que nós esperávamos. E vamos falar sobre esporte escolar. A gente tem batido muito nessa tecla, a gente tem feito, a CBDE tem tido esse zelo em transmitir todas as suas competições, todos os mundiais no qual ela participa. Aqui na gimnasia, a gente está tendo cuidado de tentar cobrir todas as modalidades, justamente para reforçar a importância do esporte escolar no país e como ele é visto no mundo. O Brasil aqui é exemplo de outros mundiais, muito bem colocado, muito bem ranqueado. Para você, o que é que falta para o esporte escolar brasileiro realmente alavancar? Olha, acho que na minha opinião, a minha opinião é que a gente precisa ainda ter, de uma maneira mais contundente, uma política esportiva dentro das escolas. Isso aí depende de uma série de fatores. Isso é tanto nas questões regionais, em nível mais amplo que é na questão nacional. Acho que alguns estados têm dado uma importância, têm dado uma relevância muito grande. Por exemplo, São Paulo tem pegado pesado com uma série de projetos. Alguns outros estados também estão no mesmo caminho. Mas acho que não pode depender só de questões pontuais. Acho que isso aí tem que ser uma abrangência maior. Tem que ser uma política mesmo, uma política nacional, de vindo do governo federal, para os governos estaduais, para que as federações, os órgãos que cuidam disso, terem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque é uma dureza. Já conseguimos, tivemos a participação da Comissão Permanente dos Esportes, estiveram aqui conosco, chancelaram a importância do esporte escolar. O Ministério dos Esportes também esteve aqui, então o que é um grande reforço, através da CBDE, para que a gente continue projetando cada vez mais o país dentro do esporte escolar. Vamos falar mais uma coisa? O que a gente tem? Temos duas provas ainda. Temos um salto de distância ainda com um atleta brasileiro, nós temos duas meninas no lançamento do disco, que estão bem, e nós temos os dois revezamentos, o revezamento B, que são as provas mais longas, ao qual nós estamos vindo com uma equipe forte. Marcelo, para a gente encerrar essa transmissão, eu queria que você mandasse uma mensagem para os atletas que estão aqui competindo, que daqui a pouco, com certeza, assistirão esse material, vão baixar, vão compartilhar, porque a ideia é essa. O canal CBDE, ele existe para que a gente possa disponibilizar toda essa cobertura, que vocês tenham acesso exclusivo de fotos, de vídeos, possam compartilhar toda a informação e ter esse registro tão importante para vocês. Então, nesse registro, manda uma mensagem para os nossos atletas, manda uma mensagem para os futuros atletas que estarão aqui, estarão nas próximas gimnasias. Bom, eu quero agradecer a todo o grupo, os atletas, esse grupo foi um grupo fantástico, os atletas são super unidos, o tempo todo juntos, quem não conseguiu resultados tão relevantes deu apoio para aqueles que conseguiram e os que não conseguiram também, mas acho que esse grupo está de parabéns, foi um grupo atuante, um grupo que buscou aí as suas melhores condições para competirem bem e logicamente que tudo isso é fruto de um trabalho bem feito dentro das escolas, os professores têm desenvolvido trabalhos bons dentro das escolas, dentro dos clubes e a gente sabe também que o grupo que veio é um grupo que tem muita relação com os clubes em São Paulo, né? E eu estou falando em específico do atletismo, que os mesmos professores que atuam dentro das escolas, eles também estão nos clubes, então eles levam essas crianças para terem uma dinâmica esportiva a mais. E logicamente isso aí tem sido constante, a gente tem atletas que não estão aqui, mas que vão estar no Mundial na Polônia que começa daqui a dois dias, que já estiveram nesse momento e certamente esses que estão aqui, boa parte estará no próximo Mundial em 2018, então é dessa forma que a gente tenta abranger essa categoria. Então logicamente a gente já falou para eles em reuniões que a expectativa era essa, que eles pudessem aproveitar o máximo desse evento, que é um evento grandiosíssimo, que coisas melhores virão para eles aí pela frente. Muito bem! E você acompanha todas as emoções, toda a cobertura da Ginasia de 2016 aqui de Trabzon, no seu canal CBDE. Afinal de contas, CBDE, nós somos Esporte Escolar!